Eu morava lá, lá em Tratubá, e era um fervor de norte a sul do Estado. E algumas pessoas começaram a fazer levantamento na vida de Ana Paula. E uma das coisas que descobriram é que ela havia se candidatado para ser vocalista de uma banda evangélica. E recusaram Ana Paula. Disseram que ela não tinha voz para ser vocalista daquela banda. Piada? É verdade. É verdade. É verdade. Por isso ela fala tanto que Deus não escolhe os capacitados, mas capacita aos escolhidos. E eu estou falando isso porque, de repente, tem alguma Ana Paula aqui, né? Ou João Paulo, ou Andro Paulo. Comecei a entregar o seu dom, o seu talento, a sua vida no nome de Deus. Porque Deus ouve, né? Não é verdade? Eu sei que quando Deus chamou Moisés, e para Moisés foi mais do que suficiente, Deus dizia para ele assim, pega esse cajado que está na tua mão e joga no chão. E o cajado caiu no chão e virou uma serpente. Era uma ordem que Deus já vai poderiam dar. Essa gente ia brigar feio, porque não ia pegar nada. Não adianta, porque se eu sonho com cobre, eu acendo a luz ou embaixo do colchão. A contra-ordem, né? Que pega lá na serpente e ele pegou pela casa e na minha cabeça. Se eu sonhar com cobre, eu acendo a luz do quarto, tiro a roupa da cama, e só a graça de Deus, porque aquela noite fica luz. Então, né? Se você, de repente, é essa pessoa que está assim, Poxa, eu queria tanto fazer alguma coisa na hora de Deus, mas eu não sou nada. Eu sou tão insignificante. Mas eu vou dizer para você, viu? A especialidade de Deus é pegar o insignificante e tornar em grandeza. Quando os israelitas viram o maná no deserto, o que é isso? Maná é, o que é isso? Era o pão dos céus. Então, a gente sempre se olha por muito bem. A gente sempre vê o outro maior e melhor que a gente. E a gente nunca quer se ver como Deus, o Espírito. A Bíblia nos diz, meus irmãos, que Davi era um homem segundo o coração de Deus. E Deus verbalizou isso para Samuel. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Mas as coisas que Davi fez, é da gente ficar de queixo, cair. Mas quando Deus disse que Davi era um homem segundo o coração dele, Deus não sabia tudo o que ia acontecer na vida de Davi? Existiam algumas páginas em branco que ainda não haviam sido escritas e que surpreenderiam Deus e que Deus mudaria o conceito dele sobre Davi? Nós sabemos que Deus, Ele é omnisciente, homem presente e omicordente. Quando nós dizemos que Deus é omnisciente, é porque Ele sabe tudo. Hoje de manhã nós lemos aqui uma boa parte do Salmo 139. A minha tradução, a NBI, diz que antes que eu tenha formado a palavra dos meus lábios, Ele já sabe o que eu vou dizer. Antes que eu conclua o meu pensamento, Ele já sabe o que eu estou pensando. A Bíblia diz ainda que Ele viviu lá no ventre da minha mãe, enquanto eu era uma célula começando a se subdividir. E a gente sabia como eu seria. Nada em nossas vidas surpreende a Deus. Você pode dizer isso para o seu irmão aí do seu lado. Você é 100% conhecido por Deus. Nada na sua vida Deus desconhece. E agora eu vou dizer para você, quando a gente entra no banheiro, Deus não fica do lado de fora. Os olhos de Deus são piores que as câmeras do BBB. O BBB pega tudo, filma tudo. E os olhos de Deus, a Bíblia diz que frescutam. Vão lá no fundo, vão na profundeza. No Salmo 139, que nós lemos hoje de manhã, Ele diz, você não está o seu ninho entre as estrelas? De lá, diz o profeta que derrubou a mim. Se você fizer a sua cama nas profundezas, eu também estaria ali. Para onde eu fugirei do teu Espírito? Para onde fugiremos do olhar de Deus? Não é engraçado? Não é interessante? E esse Deus que conhece a gente assim, tão pecaminoso, tão cheio de defeito, olha para a gente e diz assim, Poxa cara, eu te amo tanto. Se você soubesse o quanto que eu te amo, você já estaria nos meus braços há muito tempo. E houve um homem, segundo o coração de Deus, e um dia, diz Samuel. Lá, segundo Samuel, capítulo 11, que era a primavera e que Davi não estava onde os reis deveriam estar. E os reis deveriam estar na batalha. Mas Davi, com certeza, por alguma razão que nós não conhecemos, disse, eu não estou a fim de ir hoje, eu quero ficar no ócio. O ócio é produtivo. O fio dental nasceu, o fio dental não, aquela tirinha vermelha que passam nos biscoitos, para a gente abrir o pacote, nasceu justamente assim, um cara que havia perdido o emprego, e ele estava no restaurante com um amigo, pensando o que eles iam fazer da vida. Ele foi no banheiro, viu o fio dental e disse, ah, vou fazer alguma coisa assim para o biscoito, para abrir o biscoito. Deve estar milionário. Davi deveria estar, mas não estava. Davi não deveria estar onde ele estava, mas ele estava. E onde ele deveria estar, ele não estava. Não é assim que a gente faz muitas vezes? E a Bíblia diz que naquele ócio, Davi chegou na varanda do seu palácio, e foi passando a vista em tudo aquilo, e quando de repente encontrou uma morena. Lá no Recife tem uma música tão engraçada, não sei se Angélica ouviu, morena, se tu soubesses o valor que a galega tem, tu pintava teu cabelo de louro. Aí depois a galega responde para a morena, morena, galega, se você soubesse o valor que a morena tem, você pintava seu cabelo de preto. E as duas começam a conversar. Eu sei que Davi, passeia os olhos, e se detém. Eu penso que ela era uma morena. E uma morena bonita. E quando ele para os olhos daquela mulher, ele não contempla apenas aquilo que Deus havia criado. Ele simplesmente deseja aquela mulher, toma informações sobre essa mulher, e diz, eu quero esta mulher para mim. E o seu desejo é uma ordem, Davi. Ainda hoje mesmo estarei nos teus braços, Davi. E lá foi Fatséba, e lá foi Davi. Eu estou dando essa introdução porque o primeiro erro de Davi começou quando ele desobedeceu, não estando onde deveria estar. O segundo, quando ele não controlou a sua comiça, trouxe a mulher, possuiu esta mulher, e não satisfeito com ter possuído esta mulher, a mulher lhe diz em segredo, estou grávida, e ele diz, e agora, o que é que eu vou fazer? Agora eu entrei numa enrascada, e eu preciso me livrar dela, manda buscar o marido dela para se deitar com ela, para que todo mundo pense que o filho é dele. E Davi mais uma vez caiu do cavalo, mas ele não caiu do cavalo, simplesmente porque caiu, não. Ele caiu porque Deus estava desbaratando os planos de Davi. Deus começou a colocar tropeços naquilo que Davi estava planejando. E Urias chegou, tentou-se nunar, entrava na porta da sua casa, porque disse, meus companheiros estão na batalha, por que é que eu sou privilegiada de vir passar a noite com a minha mulher? E agora, Davi? Como é que eu resolvo esse problema? Ora, é simples. Israel inteiro não vai ficar sabendo que Urias não detou com ela, mas também não vou saber que fui eu. Bota Urias na frente, na linha de frente do exército, para que ele morra. Davi matou alguém? Ele foi o mentor? Sim. Intelectual. Não é? Não foi Davi quem atirou em Urias, não foi Davi quem tirou a vida diretamente de Urias, mas ele foi o mentor espiritual. Passaram-se 12, 9 meses, mais ou menos. Já fez essas contas? Abra sua Bíblia comigo agora, em 1 Samuel, capítulo 12. Ou melhor, 2 Samuel, capítulo 12. 2 Samuel, capítulo 12, No versículo 15, o profeta Natan diz para Davi, depois que Natan foi para casa, o Senhor fez adoecer o filho que a mulher de Urias dera a Davi. Ora, meus irmãos, Davi havia adulterado um ano atrás. Natan veio ter com Davi um ano depois. A criança já havia nascido. E agora vinha a repreensão divina. E é por isso que eu entendo que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Porque quando Natan conta a parábola, Davi não usa dos artifícios de Adão e Eva. Presta atenção. E o Senhor enviou a Davi o profeta Natan. Ao chegar, ele disse a Davi, dois homens viviam numa cidade. Um era rico e o outro pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha, senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu com ele e com seus filhos. Ela comia junto dele, bebia do seu copo e até dormia em seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico e este não quis pegar uma de suas próprias ovelhas ou de seus bois para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeirinha que pertencia ao próprio. Que coisa, não é? Impressionante. Então Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natan, juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte. Deverá pagar quatro vezes o preço da cordeira por quanto agiu sem misericórdia. Você é esse homem, Davi? Não, não fui eu não. Foi Bate-seba. Encontramos essas palavras na boca de Davi? Encontramos uma Eva, encontramos um Adão que diz, não fui eu, foi a mulher que o Senhor me deu. Não encontramos uma mulher que vira para Deus e diz, não fui eu, foi a serpente. E a serpente ia jogar com o pinqueiro. Por isso eu acho que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Sabe por quê? Porque ele era muito macho para assumir as consequências dos seus atos diante de Deus. E olha lá. Você é esse homem, disse Natan a Davi. E continuou. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Eu o ungir de rei e o livrei das mãos de Saul. Dei-lhe a casa e as mulheres do seu Senhor. Dei-lhe a nação de Israel e Judá. E se tudo isso não fosse suficiente, eu lhe teria dado ainda mais. Por que você desprezou a barriga do Senhor? Fazendo o que ele reprova. Você matou Urias. Olha onde se é divina. Você matou Urias. Com a espada dos Amonitas. E ficou com a mulher dele. Por isso, a espada nunca se afastará de sua família. Pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias. Uitida para ser sua mulher. Assim, disse o Senhor, de sua própria família, darei desgraça sobre você. Tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos. E a darei a outro. E o outro foi o filho dele. Que possuiu as mulheres dele. No alpendre do palácio. Aquilo, Davi, que você fez meu culto, eu vou expor para todo Israel. Você está brincando comigo, Davi? Você está pensando que eu sou o quê, Davi? Você está achando que eu sou um Deus que não vê, que não percebe, que não sonha, que não esquadrinha, Davi? Você acha que eu olho as coisas superficialmente, Davi? A palavra de Deus nos diz que o Espírito Santo esquadrinha e sonda. E eu entendo que quando o Espírito Santo esquadrinha, ele analisa a superfície. Ele mede a superfície. Estou certa. Você não é engenheiro. Eu estou medindo um terreno. Eu estou medindo um terreno milimetricamente, centímetros, milímetros, decímetros. Eu estou calculando uma área. Eu estou analisando a superfície dessa área. Mas a palavra de Deus diz que o Espírito Santo... Sonda. Várias profundezas. O Espírito Santo faz a varredura daquilo que é visto e penetra naquilo que está encoberto. E foi o que Deus fez no caminho. As pessoas estão olhando você, Davi. E eu olhei você. Eu pedi você, da cabeça aos pés. Mas eu estou olhando o teu coração. Tem muito tempo que eu fujo de um exame. E esse exame se chama cintilografia óssea. A primeira vez que eu fiz uma cintilografia óssea, eu tomei uma injeção deste tamanho. Sério. Quando eu vi o tamanho da injeção, você nunca passou por um exame deste, né? E dá pra exemplo um vídeo daquele pra você. Tô, tô. Você tem que ficar em isolamento das 8 horas da manhã até as 4 horas da tarde, que é a hora do seu exame, porque este é um exame radioativo. Você só pode usar este banheiro, porque este banheiro é para as pessoas que já estão contaminadas. Legal. E olha, se você fizer xixi em pé, você tem que tomar cuidado pra não ligar na sua roupa, porque na hora do exame, é assim, beleza. Ainda mais essa, né? Pode usar alguma coisa. E a gente deita numa máquina, numa cama, e um scanner gigante, fica à altura do seu nariz, varrendo os seus ossos. Não é a sua carne, não. Ele varre os seus ossos, dos pés à cabeça. E aquilo é bem lento, bem lento. E quando aquilo estava na minha cabeça, eu dizia assim, meu Deus, esse negócio de sepengar na índia. Pensava, várias vezes eu pensava. Eu dizia, moço, olha, vai dar muito. No meu nariz não pode ficar um pouquinho só, vai pra cima, não? Não, não pode. Deus tem um scanner que sonda a alma da gente. Os olhos de Deus estão lá no mais profundo do ser da gente. E quando chega aí, gente, ele encontra uma pedreira. E eu encubro esse mais profundo do meu ser e a broca quebra. E Deus insiste e coloca outro, porque isso aqui precisa ser quebrado, isso aqui precisa ser perfurado. O que está oculto lá dentro é que precisa ser retirado. E era esta resistência que Davi não oferecia a Deus. Quando o profeta disse, é você, a gente não vê Davi retrucando. A gente não vê Davi levantando desculpas nem pretextos. A gente vê um homem rendido, a gente vê um homem que aceita o que fez, reconhece o seu pecado e partiu para um conselho. Davi partiu para um conselho. E antes de partir para um conselho, ele disse, olha, o menino não tem nada a ver com isso. Foi a Bíblia. E a Bíblia diz que Davi foi jejuar para aquele menino sobreviver. Mas o que Deus havia dito, Deus fez. Ele vai morrer no tempo. Mas o que nos interessa hoje? Esse processo de solitude de Davi com Deus. Esse momento em que Davi reconhece o seu pecado, porque a teologia diz, os teólogos dizem, os comentaristas dizem, que Davi entrou num período de letargia espiritual. Você sabe o que é letargia? Indiferença total. Um estado de morbidez. Em outras palavras, a gente poderia dizer que é como um torpor. Você sabe o que é um torpor? Eu procurei hoje, mas a internet não me ajudou. Uma reportagem que o Globo Repórter fez sobre os beija-flores. E eles apresentavam lá uma fila imensa de carrinhos de supermercados que correspondiam à alimentação de um beija-flor num dia para gastar a energia, para repor a energia que ele consome num dia. O coração de um beija-flor bate mil e duzentas vezes por minuto. E quando o beija-flor dorme, o repórter pegava o beija-flor, dormindo, girava-se na mão. E o bichinho não acordava, porque ele estava em estado de torpor. Sono profundo. Os teólogos dizem que depois daqueles pecados cometidos por Davi, Davi se encontrava em estado de torpor. Sono profundo. Adormecimento total. Ele estava insensível. Indiferente. Tanto que quando o profeta contou para ele a parábola, ele não se identificou. Quem o despertou foi o profeta, quando disse, é você, Davi. E Deus ainda fez questão de lembrar, você matou o Rias, você ficou com a mulher dele. Você planejou tudo. Você fez tudo de um jeito que ninguém pensasse que foi você, mas era a sua mão, a mão do Amonita. Era a tua espada. Não era a espada do Amonita. Eu vi tudo, Davi. Eu sei de tudo, Davi. Eu percebi tudo, Davi. Eu conheço tudo, Davi. E de mim você não foge. E aqui, irmãos, eu quero abrir um parêntese para a gente. Davi estava em estado de letargia. Torpor espiritual. Eu pergunto a você, a alegria da sua salvação hoje é a mesma de quando você aceitou Jesus? Quantos de nós dançamos na presença do Senhor? Quantos de nós dizíamos, alegrei-me quando me disseram, vamos, vamos à casa do Senhor? Quantos de nós tem coragem para ficar aqui assistindo ao culto ou ao estudo da palavra por uma hora, duas horas, três horas? Quantos temos tido sede de Deus? Eu não sei o que acontece comigo. Eu não sei porque eu estou tão frio espiritualmente. Eu não sei porque o culto não tem graça. Eu não sei porque as músicas do meu amor também não me seduzem, não me atraem. Eu estou cansada do servo do pastor. Eu estou cansada disso. Eu estou cansada de igreja. Eu estou cansada de cobrança. Eu estou cansada de tudo. Porque este tudo envolve pecados que nós não confessamos a Deus. O Espírito Santo esquadrinha a superfície, mas a gente não permite que essa sonda vá no mais profundo do nosso ser e sejamos confrontados por Deus. Aqui no Salmo 51, Davi nos diz, restitui-me a alegria da tua salvação. E Davi pede para que Deus restitua a alegria da salvação depois que ele simplesmente confessa os pecados dele. Ele não pede para que a alegria da salvação seja instituída antecipadamente. Ele pede para que a alegria da salvação seja instituída após a confissão. E o processo de confissão de Davi é que é trepido. Abra sua Bíblia no Salmo 51. Eu faço questão de ler e contar com você. A palavra de Deus diz, tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor. Davi começa a sua oração diante de Deus apelando para a misericórdia de Deus. E não só pela misericórdia de Deus, apelando pela misericórdia de Deus que se baseia no amor de Deus. Nossa, toda vez que eu vou amar, eu digo, Deus, na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Na tua ira, Senhor, lembra-me da tua misericórdia. E é mais ou menos isto que Davi faz agora. Ele diz, tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por favor, Deus, pelo amor que o Senhor tem ao Senhor mesmo. Tenha misericórdia de mim nesse instante. Por tua grande compaixão, Davi diz, apaga. Ele diz aqui, apaga as minhas transgressões. E no versículo 9, ele diz, esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Eu tenho visto uma coisa difícil nessa vida, comprar borracha. Já viram como é difícil? Primeiro, porque eu escolhi um grafite 2B. E o grafite 2B é macio e mais escuro. E você compra a borracha. E você apaga e a borracha não apaga. Aí você vai comprando uma, comprando outra. Se chega um aluno e diz pra você, Senhor, você não tem uma borracha, então pode ficar com ela. Quem é que é uma borracha? Você não está prestando uma faga? O que eu preciso apagar? Davi disse pra Deus, versículo 5, versículo 9, apaga, apaga, apaga. Qual é a borracha que o Senhor tem aí pra passar na minha vida e apagar essa mancha que eu cometi? Tem um jeito de apagar isso? Isso é tremendo. Depois, novamente, no versículo 2 e versículo 7, Davi diz a Deus. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. No versículo 7, Davi diz. Purifica-me com o soco e ficarei puro. Lava-me. Olha, me lava, me purifica, faz qualquer coisa, mas me livra disso que eu estou sentindo. Me tira nessa situação. E tem mais. Davi diz ainda no versículo 10, cria em mim um coração puro. Não dá pra apagar. Tira esse coração. Bota outro. Me muda. Me transforma. Me livra. Eu sei. Eu tenho consciência que eu perdi. Mas eu quero sair disso. Eu quero mudar essa situação. Eu quero esquecer isso que eu fiz. E aqui dizem os teólogos, os exegetas, que o desejo de Davi, a gente ainda vê no versículo 10, o fato de Davi pedir pra ter o coração do ovo puro, ainda pra que Deus o renove, renove dentro dele o espírito estável. O versículo 14, Davi diz, livra-me da culpa dos crimes de sangue. Ou seja, todas estas palavras que Davi usa, usa no desespero de se sentir curado, perdoado por Deus e por Ele. Mas a exegese desse texto diz que Davi estava pedindo a Deus pra ficar no tanque até sair branco como a neve. Deus, não me deixe sair desse tanque sem que eu esteja branco como eu era. Aí eu sei o que é isso. Sarafai é medicina, né? Gente, eu vou lhe dizer uma coisa. Ela vê aquela bata dela de todas as cores, menos branca. Mãe, minha bata. De todos os meus amigos, as batas são brancas. A minha aqui não é. Aí você compra o produto, você ferra e bata. Você bata, você assa, você se comprou, porque eu não tenho mais o que fazer. E a gente sabe que médico anda de branco, né? E Davi disse, eu quero ficar aqui, no tanque, com o senhor me esfregando, com o senhor, passando a escova, com o senhor me torcendo, tira Deus aqui, tirou do tanque, me estendeu, aí dá pra lancha, volta pra lá, lava de novo, bota água quente, bota um pouco de água sanitária, bota vente, bota brilhubos, bota qualquer coisa, mas tira essa lancha, brilhubos não vai ver de lá. Não posso deixar. de botar as marcas de Nordeste. Não é? Que loucura. Não é? E Davi disse isso pra Deus. Dá pro irmão perceber a agonia da alma de Davi nesse instante? E eu pergunto a você, meu irmão, quem poderia viver isto por Davi? Quem poderia viver este momento por Davi? Alguém aqui poderia dizer pra Davi, Davi, eu vou me colocar no teu lugar pra saber o que você está passando, pra que você seja aliviado? Não. É o momento que eu falei ontem e repito hoje. É o momento que a sua alma se encontra com Deus. É o momento da solitude. O profeta foi lá e fez o papel dele. É você, esse homem, Davi. Mas a confissão, a dor da traição, a dor e a consciência do pecado só podiam ser vendidas por Davi em toda a sua plenitude. Esses dias, uma amiga de história até me deu um namoro. Aí Sara ligou pra ela, disse, eu ligou pra ela, filha, pra dar algum tipo de apoio, né? Ah, mãe, ela não. Não está querendo falar comigo. Ela disse, insista mais um pouquinho, porque, né? De repente, a pessoa pode estar no pior, precisando de um apoio. Aí, Sara foi e ligou pra menina que tem o mesmo nome dela. E a gente se chama de Sully porque é a sala suliana. Aí a menina, aí Sara disse, Sully, você não quer vir pra vir pra casa? A gente faz um pão de queijo, o povo é doido, pão de queijo? A gente faz um pão de queijo, conversa um pouquinho. Aí Sully virou pra Sara e disse assim, não, Sara, eu quero ficar em casa pra sofrer a minha dor. é o meu momento de dor. Eu tenho que viver esta dor. Ninguém vive a dor do outro pelo outro. Ninguém vive a dor do pecado do outro pelo outro, só Jesus. E Davi aqui dizia, por enfrentar isso diante de Deus, é só esse pecador. é o meu momento a sós com Deus, é o meu momento de confissão, é o meu momento de arrependimento, é o meu momento de dizer a Deus, Senhor, deixa branco de novo. Eu quero ser branco de novo. Quantos de nós tem perdido a alegria da salvação? Quantos de nós tem se colocado assim diante de Deus como um livro aberto? Eu gosto de dizer, é bem verdade que essa Bíblia já está bem usada, já tem muito tempo, mas os irmãos não veem uma orelha dela. Ela não tem, nossa, eu tenho cuidado tão grande para ela não ter orelha. Se você abrir minha Bíblia, olha, dá para ver? É tudo de lapiseira, mas é toda escrita. Se você pegar um livro meu, parece que ele nunca foi folheado, mas por dentro. É uma questão do autor, eu pergunto para ele, eu digo para ele, eu não concordo com você, não importa, isso é verdade. Esse momento, gente, entre você e Deus, abra assim a sua vida para Deus, como a gente abre um livro assim. A gente abre um livro, nossa, sempre que a gente tem que pegar a Bíblia e fazer isso nela. Nossa, já é o máximo. A Bíblia é arrangada assim, aberta assim, e quantas vezes eu já tenho vontade de ser uma praça para comer e devorá-la todinha. Abra a sua vida assim, gente, abra a sua vida assim, na mão de Deus e deixe Deus saudar você, deixe Deus chegar para você e dizer, olha, isso aqui está errado na sua vida. Esse momento é entre você e eu, esse momento entre nós dois, ninguém pode ficar entre nós agora. Você precisa ter isso de dentro de você para que você volte à vida, para que você cante de novo, para que a alegria da salvação seja restituída. Ah, você pode estar pensando assim, o máximo que eu fiz foi uma mentira. É o que eu sei, acho que o Apocalipse diz que os mentirosos não entrarão no reino dos céus. eu converso com minhas filhas e minhas filhas são pessoas que criticam a gente, se eu não queira saber os apuros que eu posso apoiar. E um dia a Priscila estava conversando comigo, ela disse, eu não sei por que a igreja, mãe, tem mania de botar uma escala de pecado, porque esse é pior do que o outro, por que a igreja fala tanto em antutéria, por que a igreja fala tanto nisso, por que a igreja fala tanto naquilo, e por que a igreja não fala na mentira, por que a igreja não fala na fofoca, por que a igreja não fala na obesidade. São coisas sérias, são coisas sérias. gente, gente, nós não estamos aqui para sermos expostos à luz do meu entendimento, à luz do entendimento e não é isso, nós estamos aqui para sermos expostos à luz, à palavra de Deus, é ela que tem que iluminar, é ela que tem que basculhar você, é ela que tem lá no mais profundo do teu ser, dizer, olha, é adigitar a pedra no meio do caminho de uma pedra, de uma pedra, no meio do caminho, no meio do caminho tinha uma pedra, tinha uma pedra no meio do caminho, essa pedra que o Senhor quer tocar hoje. o milagre da vida de Lázaro para acontecer, a primeira coisa que Jesus disse foi, remova a pedra, o obstáculo, o imbecilho, tire o imbecilho, eu sempre achei interessante essa pedra, tire a pedra, porque o poder de Deus vai agir. Quando Jacó ia enfrentar Isaú, Jacó disse, vai todo mundo na frente e eu vou ficar aqui, no val de Jacó. E ele ficou o quê? Com todo mundo ou sozinho? Com todo mundo ou sozinho? Jacó ficou sozinho e Jacó começou a orar, a orar, a orar e lutar com Deus até que apareceu um anjo que alguns teólogos dizem que era o próprio Cristo. e Jacó lutou com aquele anjo até que o dia amanheceu. Mas a luta foi entre Jacó e o anjo. Solitude é entre você e Deus. Eu não posso dizer você pegou aqui, você fez isso aqui, quem vai te dizer é Deus. o máximo que a gente pode fazer eu acho que não está errado. Não é? Pela palavra de Deus você não está indo muito bem, mas nós não temos o poder nem a autoridade de dizer isso aqui, isso aqui quem faz é o Espírito e é o que o Espírito quer fazer neste acampamento. não foi para isso que viemos aqui? Para um tema pesado? Para estarmos a sós com Deus? Para deixar que o Espírito o Santo pegue a nossa vida e faça isso? Minha Bíblia está totalmente aberta. Essa Bíblia aqui eu posso fazer isso. Ela é flexível. Totalmente flexível. eu posso manuseá-la eu posso abrir o Apocalipse e fazer a mesma coisa eu posso abrir Gênesis e fazer a mesma coisa e é isso que Deus quer fazer com você. Você está disposto a ser trabalhado e folhado por Deus desse jeito. Não é fácil não. Ontem quando eu falei aqui que eu disse para Deus que eu estava com ódio que eu estava tentando dizer aos irmãos que nós precisamos ser sinceros e honestos com Deus. Eu estava tentando dizer que nós não podemos encanar a Deus. Aprenda com Davi. Esse homem é você. Sou eu. Meu irmão o pecado de Davi o pecado que Davi havia cometido foi um pecado cometido há um ano atrás. Mas nem porque havia sido cometido no ano passado. Deus deixou de querer o conceito hoje. a gente vive a vida da gente assim. Amanhã eu conserto amanhã eu resolvo amanhã eu falo amanhã eu peço perdão amanhã eu peço desculpa e esse amanhã se transforma em uma semana se transforma em um mês se transforma em um ano e transforma talvez uma vida inteira e a gente nunca fez o conceito desses anos. Exaú e Jacó passaram 33 anos separados se não me engano e nem por isso Jacó ficou livre de pedir perdão ao irmão. Muitas coisas em nossas vidas estão amarradas num pecado cometido no passado que nós insistimos em não consertar. Quando Neilson escolheu a experiência de Davi eu tenho certeza que ele escolheu porque nós começamos uma vida com Deus numa decisão eu vou seguir Jesus e quando Jesus toca a vida da gente a gente olha para pai a gente olha para mãe a gente olha para marido a gente olha para ninguém a gente diz eu vou porque aquilo que Jesus faz é arrebatador é loucura não é a gente acabou as minhas filhas dizem mãe a senhora só de igreja é apaixonante Deus toma conta da gente assim não sobra nada a gente procura a gente e a gente não se acha e a gente vai a gente vai 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 até que um dia a gente desachinha o que aconteceu comigo que eu não sou mais daquele jeito e o que aconteceu comigo foi o que aconteceu com Davi no pecado não confessado mas Deus quer você de volta Deus nos quer de volta Deus nos chama de volta sabe por que Deus ama demais a gente eu nunca vi tanto amor na minha vida podemos ser o que for e como for uma vez eu estava dando aula eu não sei como foi surgiu o assunto de perdão na sala de aula e eu cheguei para os meus alunos eu gosto de fazer logo assim o estrela gente por que vocês estão fazendo assim de questionamento vem cá se Osama Bin Laden chegasse aqui agora e dissesse Deus eu estou arrependido me perdoe vocês acham que Deus ia perdoar não perdoaria Deus perdoaria uma coisa daquela terrível os olhos da gente e diz assim era como que fosse arrancando um fio de cabelo por vez até morrer né mas Deus perdoa Deus perdoa Deus perdoa do pior do maior não sei não tem grau Deus perdoa e pronto perdoa e pronto perdoa e pronto basta que você chegue para ele e diga quando a vida vai por favor me bota nesse tanto aí me lave me enxava esfrega de novo mas só volte o amaciante quando eu estiver aqui nós temos um momento inicial de estar com Jesus Jesus é tudo pode fazer o que quiser que eu não desisto de Jesus eu tenho o primeiro desencanto o primeiro desinteresse e não sei se vou voltar jamais a ser de novo lembra-te de onde caíste arrepende-te e vou como é bravo estava conversando com alguém no sábado eu estava dizendo que houve uma época na minha vida que eu tinha que fazer salgado para sustentar minha casa pagar aluguel dentro de casa e era um terror minha vida porque eu me levantava três e meia da manhã para salvar massa para gritar massa para crescer para começar a ser salgado para entregar salgado seis e meia da manhã e a salva toda de salgado ia até uma hora da tarde quando acabava muito chegava uma hora da tarde para limpar o balcão para fazer almoço para as duas horas da tarde eu tenho que sair para recolher dinheiro de quente e entregar os salgados de manhã para ir no supermercado comprar para voltar para casa e adiantar algum recheio dos salgados do outro dia para ir na escola da aula de noite e chegava em casa dez horas da noite quando eu chegava em casa dez horas da noite eu sabia dormir e me deitava quando sabia cantar e eu adorava quando sabia dizia oh meu Deus não é possível sabia já estava com tudo e eu fui no médico porque de repente começou a aparecer um monte de mancha roxa no meu corpo na minha as minhas pernas ficaram forradas e eu procurei meu tio no hospital de câncer e meu tio disse minha filha você vai no hematologista agora ligou para o hematologista e disse estão mandando minha sobrinha aí para você atender e eu quero que você vá brincar você me deu dinheiro para brincar você foi para o médico cheguei lá você é a sobrinha do Dr. João Sou aí mostrei para ela minhas manchas já tinha na barriga tinha no braço estou com leucemia pronto coleção de doença parece que parou em cima de mim estou com leucemia aí ela disse olha você vai fazer esses exames aqui todinho para gostar aí eu volto para o hospital do câncer faço meus exames todos ela disse deu algumas solucionais aqui a gente precisa acompanhar não vou ter mais nunca mas ela disse para mim sabe o que foi que aconteceu com você ela disse é você passou do seu limite aí eu disse limite nem sei onde ele ficou nem sei se eu tenho limite nem sei o que é limite eu não sei passou e eu estava me reventando tantinha por dentro irmão você chegou com seus inimigos não está aguentando mais chega chega né chega para quantos aqui chega só para dois três quatro um pouquinho assim você passou do seu limite foi além do que podia se arrastou até agora agora é hora que Deus está pegando você pelo camarim e está dizendo é com você você é esse homem você é essa mulher vamos fazer um conceito aqui agora vamos mudar essa vida vamos mudar essa história vamos fazer você brilhar eu quero que o meu nome seja exaltado na sua vida e Deus honra Deus honra as pessoas que me tem no facebook devem ter lido aqui a dessa desabafo que eu escrevi em que eu dizia que Deus me amou e me coloquei lá embaixo e coloquei mais ou menos algo assim quantas vezes eu me senti humilhada humilhada mesmo de todos os lados de todas as formas humilhada mesmo e eu coloquei lá vale a pena crer e confiar em Deus Deus honra Deus exalta Deus justifica rica mas você precisa se convar de Deus você precisa como Davi aceitar o seu pecado e não jogar para o outro hoje é esse dia hoje é essa hora é o momento entre você e Deus só você e Deus eu desafio você a ter esse encontro com Deus nunca mais na sua vida você vai querer deixar de ter esse encontro a sós com Deus eu quero dar para você é algo tão é algo tão tremendo é algo tão satisfatório é algo tão pleno nada desse mundo te dá isto que este encontro com Deus proporciona em nome de Jesus Deus quer mudar a sua história Deus quer mudar a história da Pompeia e como já mudou não como Deus já mudou a história da Pompeia mas Deus ainda tem mais mas para Deus mudar a Pompeia Ele precisa mudar aqueles que constituem a Pompeia e para que Deus mude aqueles que constituem a Pompeia Deus quer que todos nós tenhamos um encontro onde nós somos nós mesmos onde nós começamos eu não sei se a psicologia tem um termo para isto mas eu sei que nós temos um lugar onde nós somos nós de verdade e que Davi diz aqui tu conheces a verdade do íntimo no pouco na sede das emoções é aí que Deus quer te tocar é aí onde você foi feito que Deus quer te tocar é aí onde você é o que você é de verdade sem máscaras sem um falso erro que Deus quer te visitar você está pronto? ah mas por que adianta eu ir aí na frente? aqui na frente não adianta mesmo certo? Deus é que a minha e a minha vir aqui na frente é muito fácil o difícil é deixar Deus lá dentro sabe assim chego para Deus hoje com coragem e digo Deus eu posso ser descancarado na sua mão vasculha tudo tudo que tem aqui e eu sei e eu sei que Deus vai achar agulha do panheiro você está disposto a enfrentar este silêncio que nós ouvimos agora na presença de Deus tremer se sentir um verbo indigno pecador sujo e chegar como Davi e dizer por teu amor por tua misericórdia tem compaixão de mim porque eu não sou nada você quer ter sua vida espiritual de volta alegria da sua salvação de volta se ontem o desafio foi obedecer a Deus hoje o desafio é continuar obedecendo a Deus confessando os meus pecados não construir um falso eu mas o meu verdadeiro diante de Deus porque Deus sabe tudo o que está dentro de você tudo o que você pensa tudo o que você sente nada está fazendo o olhar quantos de nós queremos nesta noite dizer a Deus pegue o seu bisturi Deus e rasgue o meu coração só tem uma coisa gente não tem anestesia não tem é a cru o processo é cru depois ele dá um analgésico poderoso a alegria da salvação é instituída mas a dor inicial é a cru você está disposto pela primeira vez eu sinto um peso mas não é um peso depois a mim é o peso da compreensão do que significa isso tudo mas é uma decisão que lhe dá morte e não adianta a gente botar uma música agora para amolecer o coração e não facilitar as coisas agora é sim ou não é um novo começo na sua vida é um novo começo na vida da igreja eu não vou insistir com ninguém eu acho que você sabe o que precisa fazer com Deus o Espírito Santo passei aqui agora eu vejo eu sinto Deus está sondando está esquadreando a ficha está caindo estamos tomando consciência mas precisamos tomar posição posições posições em sorvete grave óbvio nem perto da praia posições no mato dentro eu acho que é isso que Deus está fazendo hoje matando dentro Deus está matando dentro dentro da gente orgulho vaidade arrogância endurecimento fingimento hipocrisia mentira sei lá mais o que né todo o pé em nome de Jesus está com você fecha os seus olhos e está com você não que Deus que Deus Obrigado por assistir.